Fala galerinha do meu canal, tudo bem? Professor Delmi aqui, bom dia, espero que todos estejam seguindo as medidas de prevenção. Em breve estaremos com as aulas das turmas, porque agora essa aulinha aqui é para todos, mas mesmo sendo aula para as turmas, segue para todos, porque é sempre bom aprender matemática. Bem gente, na última aula nós estudamos aí, às vezes eu uso um videozinho aqui, esse programinha aqui, onde aparece a imagem, e muitas das vezes também eu uso a mãozinha. Então na última aula nós estudamos aí a demonstração do teorema de Pitágoras, que também a gente usou o triângulo retângulo, também nomeamos como escateto, hipotenusa. Então gente, hoje nós vamos estudar trigonometria no triângulo retângulo, aquelas relaçõezinhas de seno, cosseno e tangente, mas primeiro você tem que conhecer o triângulo retângulo e seus elementos, que nas próximas aulas eu vou trazer exercícios juntando os dois, juntando as relações trigonométricas no triângulo retângulo e também a parte de teorema de Pitágoras. Então preste atenção na aula, que quando a gente for resolver algum exercício eu vou falar assim, não, a gente não precisa usar as relações do ângulo e os seus lados, a gente vai usar o teorema de Pitágoras aqui, tá bom? Porque a gente sabendo dois lados, o triângulo retângulo, a gente consegue usar o que? A gente consegue usar o teorema de Pitágoras, a gente sabendo um lado só, a gente consegue usar o que? Trigonometria no triângulo usando seno, cosseno e tangente. Então por isso gente, quando a gente tiver dois valores, pra que vamos usar a parte de seno, cosseno e tangente? Usa logo direto o teorema de Pitágoras. Então é isso. Então gente, vamos trazer pra cá? Então vamos lá, vamos trazer pra cá, gente, olha só. Vamos lá, vamos pros seus elementos. Aqui está um triângulo retângulo ABC, né? Nosso triângulo retângulo ABC. Ele é retângulo porque nós temos um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus aqui, tá bom? Então, oposto sempre, gente, sempre guardem isso, sempre a hipotenusa, sempre vai ficar oposta, tá? Ao nosso ângulo reto, tá bom? Aonde está a hipotenusa? Acho o ângulo, hipotenusa é o oposto, tá bom? E os outros lados são chamados de catetos, tudo bem? Então nós temos um ângulo alfa, um ângulo beta, tá? E as relações serão entre esses ângulos. Quando eu falar o seno de alfa, a gente tem que trabalhar somente com o ângulo alfa. Quando eu falar o seno de alfa, a gente só tem que trabalhar com o seno de alfa. Tangente de alfa, somente tangente de alfa. Esquece o ângulo beta, tudo bem? E quando eu falar do seno de beta, esquece aqui o seno de alfa. A gente vai relacionar somente o ângulo alfa, tá bom? Então pra vocês não confundirem. Às vezes os alunos confundem os dois ângulos, aí acabam se perdendo, tudo bem? Então a gente vai começar, gente, hoje pelo alfa, tá? Alfa. Bem, seno, seno, tá? Seno é sempre cateto oposto a esse ângulo, aqui o ângulo tá aqui. Quem é oposto ao ângulo, tá? Quem é oposto ao ângulo alfa? Não é esse cateto aqui? Então é esse cateto aqui oposto sobre hipotenusa. Show, gente? Então ficou tranquilo aí. Só escrever aqui do ladinho. Então seno, tá? Vou botar vermelho aqui. Como não tem um quadro, a gente vai escrevendo e vamos fazendo passo a passo. A aula aqui, seno do ângulo alfa, tá? Seria aqui uma... seno de alfa. Cadê o alfa? Apareceu. Travou. Eu parto aqui, seno de alfa. Então um pouquinho pra cá. isso aqui é igual... Já ficou em vermelho de novo. Eu vou botar... Vou botar vermelho, né? Seno de alfa. Vamos inserir aqui uma fração. Então vamos escrever aqui. É cateto... Depois eu boto vermelho. Oposto... sobre hipotenusa. Tá? Então o nosso seno de alfa é sempre o cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Então seno de alfa. Guarda aí. Cateto oposto sobre hipotenusa. E agora a gente vai falar da... do cosseno de alfa. Vem, gente. Cosseno de alfa. Depois eu coloco vermelho. Ih, ficou grande aqui. Cosseno de alfa. Gente, às vezes a gente se perde aqui procurando essas... Essas letrinhas greguinhas. Cadê ela? Aqui. Cosseno de alfa. Isso aqui é igual... Tá? Porque isso aqui é pra escrever. Cosseno de alfa. Cateto. Não é cateto oposto, não, tá? É cateto. Ó. Cosseno de alfa aí não vai ser o cateto oposto, não. Vai ser o cateto adjacente. Aquele que está do ladinho, tá bom? Depois eu vou recapitular tudo com vocês. Cateto. Vou diminuir isso aqui que está muito grande. Senão vai ficar, né? Pronto. Então, isso aqui é... Depois eu vou recapitular com vocês. Tá? Cateto adjacente... Sobre a nossa hipotenusa, tá bom? Então, gente, primeiro vou falar do seno e cosseno. Então, seno e cosseno, seno de alfa, é o cateto que está oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Tá? Então, se tiver um valorzinho aqui, valorzinho aqui, vocês já vão saber. Então, o que está oposto ao ângulo sobre a hipotenusa é o nosso seno. Então, toda vez que falar do seno no triângulo retângulo, é o cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. E o cosseno, professor? O cosseno é o cateto que está adjacente, né? Ele é do ladinho aqui, sobre a hipotenusa. E, por último, a gente vai falar da nossa tangente, tá? Vou falar da nossa tangente. Gente, nos próximos casos, tudo de alfa, tá? Não estou fazendo ainda do ângulo besta, só estou falando do alfa, tá bom? Então, prestem atenção nesse lado aí, nessa parte. Não sei por que eu vou buscar o símbolo aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque a aula aqui no Word fica, às vezes, fica enrolando, 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 vamos lá. Então, esse aqui é o IC. Copiei isso aqui, mas eu vou trocar. É cateto oposto, tá? A tangente, gente, é cateto oposto a esse ângulo sobre o cateto adjacente. Ah, então vou copiar aqui, cateto adjacente. Esse textozinho aqui eu vou colocar aqui embaixo. Pra não perder tempo. Tá? Então, vamos recapitular, gente. Vamos recapitular isso aqui. Vou botar vermelho agora. Agora, deixa eu botar tudo vermelho aqui, pra ficar bem destacado aqui pra vocês. Tudo bem? Gente, lembrando que eu só falei do ângulo... Só falei do alfa, tá? Tirar isso aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. O seno de alfa é o cateto que é oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Quem que é o seno, o cosseno? O cosseno é o cateto que está ao lado do ângulo alfa sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. E quem é a nossa tangente? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tudo bem? Só falei de que ângulo? O ângulo alfa. Então, agora a gente vai escrever tudo isso daqui, gente. Então, é simples. Copiar isso tudo aqui pra não perder nenhum tempo. Vou colar tudo aqui embaixo. Só que eu vou mudar o ângulo, tá? A gente vai mudar esse ângulo aí. Agora vai ser o ângulo beta. E quando aparecer número, gente, a gente vai mudar os números. Vou mostrar pra vocês alguns exemplos. Agora vai ser o ângulo aqui, vai ser o beta, tá? Mas eu vou falar sobre. Tá? Vamos lá. Vou pegar aqui uma página inicial e inserir o ângulo... O ângulo... O ângulo... O ângulo... Gente, beta é letrinha grega, tá, gente? O nosso beta, ele é uma letrinha grega. Beta, alfa, gama. Tá bom? Então, quando vocês encontrarem essa letrinha aqui meio estraninha... Não é A, não? É A. Ofa! Não é B, não. É beta, gama. Tem lambda. Tem um monte de letrinha grega. Vamos lá. Agora vamos falar do nosso... Deixa eu ver se eu consigo aqui... Bem, vamos falar primeiro daqui do seno de beta. Agora eu vou falar desse ângulo, ó. Ângulo beta. Então o que é oposto a um ângulo beta? Esse cateto aqui sobre a hipotenusa. Esquece esse ângulo agora. Agora o cosseno de beta. Quem é o que está do ladinho do beta? É esse cateto aqui. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E agora tangente. Tangente não é o cateto oposto sobre o adjacente? Então o seno de beta é o cateto que está oposto ao ângulo sobre o adjacente. Tá? Então é isso. Tá bom? Usamos relações de seno, cosseno e tangente no nosso triângulo retângulo. Bom? Então eu separei para vocês um exercício aqui. Bem tranquilo. Bom? Vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho aqui bem tranquilo. Vamos subir aqui. Vamos lá. Agora, gente. Vai aparecer uns valores aí, mas não se assustam não. É a mesma linha de raciocínio. Vamos descer um pouquinho isso aqui. Vamos descer um pouquinho isso aqui. É... Vamos pegar e inserir aqui logo. Vou pegar isso aqui que vai ficar para todos, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência com a aula aí, que é tudo no nosso... Vamos lá, gente. Nós temos aqui, ó. Nós temos um dado triângulo retângulo ABC. Aqui o ABC, abaixo. Determine, ele quer o seno de alfa mais o cosseno de alfa, mais a tangente, dividido pela tangente de beta. Se ele está numa fração, a gente está dividindo, tá bom? Na letra B, ele quer o cosseno de alfa menos o seno de alfa, dividido sobre a tangente de alfa. Tudo alfa. Bem, gente, vamos para a letrazinha aqui para a gente resolver. Ele quer primeiro o seno de alfa. A gente vai colocar aqui o seno de alfa. Então, gente, o seno de alfa é o cateto o quê? Oposto ao ângulo alfa. Quem está oposto ao ângulo alfa? Quem está oposto ao ângulo alfa? Não é o nosso 3? Sim. Então, vai ficar 3. E quem é a nossa hipotenusa? Sobre a hipotenusa, que é igual a 5. 3 quintos. Beleza. 3 quintos. Vamos de novo, gente. Ele quer o seno de alfa. Seno de alfa. Não é cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa? Então, vai ficar 3 sobre 5. Vamos lá. Vamos continuar. Mais. Opa, aqui ficou aqui. Mais. Agora, gente, ele quer o cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Estou ainda falando do ângulo alfa, tá? Não é aqui, ó. Não é do ladinho, ó. Não é o cateto adjacente, tá? Seno é cateto oposto, sobre a hipotenusa. Os dois são sobre a hipotenusa. Tá? Você vai pegar a hipotenusa como denominador. Mas, ó. O cosseno é cateto adjacente. Então, ainda vai ser o 4, né? Vai ser o 4 sobre 5. Tá, gente? Eu só estou substituindo os ali. Só estou substituindo aqui os valores ali, ó. Vou botar aqui mais pra baixo. Tá? Eu só estou substituindo aqui os seus devidos valores, ó. Tá? E a tangente de beta? Vamos olhar pro ângulo beta. Tangente, né? Cateto oposto sobre o adjacente, tá? A única coisa que não é sobre a hipotenusa é a tangente, tá? É cateto oposto ao ângulo beta sobre a hipotenusa. Então, não podemos dizer que é 4 terços? Sim, podemos dizer que é igual a 4 terços. Então, vamos inserir aqui a fração. Tá? 4. Vou recapitular, tá? Terços. Ficou esse negócio, né? Frações aí em cima de frações. Não se assustem, não. Então, vamos lá de novo, gente. Ele quer o seno de... Vamos recapitular. Ele quer o seno de alfa. Alfa tá aqui. O seno não é cateto oposto sobre a hipotenusa? Beleza. 3 sobre 5. Aquele que é o cosseno de alfa não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Sim, beleza. E a tangente? A tangente de beta não é o cateto oposto sobre o adjacente? É só decorar isso. Então, botei todos os valores aqui. Agora a gente tem que resolver essa operação aí, né? Isso. Então, vamos lá, gente. Repare que... Vocês vão reparar que... Aqui, gente, os denominadores são iguais. Não tem que somar 3 quintos mais 4 quintos. Repare que os denominadores não são iguais? Sim, professor. São iguais. Então, você repete. Beleza. E soma os numeradores. Vai dar 7. 7. Embaixo, a gente apenas repete. A gente vai repetir. Embaixo, não dá pra fazer nada. A gente vai repetir ele. Ah, vamos lá. 4 terços. Bem, gente. Isso aqui virou uma divisão de fração. Lá na aulinha de sexto ano, dividir fração é você repetir a primeira fração e multiplicar pela segunda. Pelo inverso da segunda, tá bom? Essa é a definição de multiplicação de fração. Você repete a primeira fração. Você repete a primeira fração. Quem é a primeira fração? 7 sobre 5. 7 sobre 5. E multiplica. Vou botar um pontinho de vezes, tá? Vou botar o vezes assim. Pelo inverso da segunda fração. Quem é a segunda fração? 4 sobre 3. Então, vai ficar 3 em cima e 4 embaixo, tá? Isso é a definição de multiplicação de fração, tá bom? Então, vamos recapitular. Aqui, a gente só substitui os valores de seno de alfa, o cosseno de alfa e a gente de beta. Só substituir os valores aqui. Aqui, fizemos operações com frações. Mas, como os denominadores são iguais, tá? Aqui é igual, aqui é igual. A gente apenas repetiu e somou em cima. Embaixo, a gente repetiu. O que sobrou pra gente aqui? Uma divisão de fração. Dividir fração, você não vai dividir nada, gente. Você vai apenas multiplicar. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Então, isso aqui ficou igual, né? Multiplicar fração é multiplicar de cima o numerador com o numerador e denominador com o denominador. 7 vezes 3, 21. E 5 vezes 4, 20. Então, essa brincadeira deu 21, tá? Vou botar vermelho isso tudo aqui. Pra destacar a solução aí. Então, ficou a brincadeira toda aí. Ficou 21, 20 avos, tá bom? Então, seno de alfa mais cosseno de alfa dividido pela tangente de beta é igual a 21 avos desse triângulo aqui com esses valores. Agora, ele pede na letra B. Vou botar a letra B mais pra cima aqui. Vou tentar botar mais pra cá um pouquinho. E a gente vai botar os valores aqui na frente dele. Então, vamos lá, gente. Primeiro, ele quer o cosseno de alfa. Poxa, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Guarda isso, gente. Declare isso. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente ao ângulo que a gente está falando, tá? Que a gente quer calcular sobre hipotenusa. E tangente? Tangente, cateto oposto ao ângulo que a gente quer calcular sobre o adjacente. Então, aqui é tudo alfa, gente. Então, aqui a gente vai trabalhar somente com alfa. Então, cosseno, cateto. Repara que ele começou pelo cosseno. E é menos, tá? Aqui era mais cateto adjacente, tá? Cateto adjacente. Então, vai ficar o 4 sobre a nossa hipotenusa. Vou botar isso aqui mais pra cá, gente. Senão, opa. Então, vai ficar 4 sobre 5, tá? Mais, dá menos. Quer dizer, agora é menos, gente. Tem que ter certo cuidado que agora ele tem uma subtração. Menos, tá? Menos, tá? Vamos inserir aqui uma outra fração que agora ele quer o seno de alfa. Seno de alfa, cateto oposto a esse ângulo. Sobre o quê? Sobre a hipotenusa 5. Então, vai ficar 3 quintos. Tá? 3 sobre 5. Embaixo ele quer tangente de alfa. Então, vamos lá. Botar tangente de alfa aqui. Embaixo. Tangente de alfa. Vamos relacionar o ângulo alfa. Cateto oposto sobre o adjacente. Então, só decorar. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo que a gente está se referindo aqui, que a gente quer calcular, sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente. São os trêsinhos, tá? Por enquanto. Cateto tangente, cateto oposto sobre o adjacente. Tranquilo, só decorar aquelas relaçõezinhas lá e substituir os valores, né? E usar a matemática lá. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui é tangente de alfa. Cateto oposto sobre o adjacente. 3 quartos. 3 quartos. Então, vamos calcular isso aqui, né? Isso aqui vai dar igual. Gente, divisão de fração. Tá? Vamos somar. Subtrair fração primeiro, ó. Lá em cima, subtrair fração. Então, subtrair fração de denominadores iguais aqui, ó. Depois vou comentar aqui para vocês enxergarem melhor, né? Às vezes o aluno está visualizando do celular. Apesar que está bem nítido aí, né? Tá bom? Então, ficou melhor. Bem, gente. Os denominadores aqui são iguais. A gente vai repetir ele, ó. Tá? E 4 menos... Agora, aqui em cima a gente vai fazer a operação. Aqui em cima a gente somou, né? Agora, aqui a gente vai subtrair. 4 menos 3 dá 1. Tá? Embaixo simples a gente somente repete, tá? Embaixo a gente vai repetir. 3 quartos. Então, lembra lá da multiplicação de fração? Divisão de fração. Então, a gente vai repetir a primeira fração. Tá? Então, a gente vai repetir a primeira fração. Vou botar hoje o fermento aqui. Então, a gente vai repetir a primeira fração, que é 1 sobre 5. E multiplicar, gente, tá? A gente não vai dividir, não. A gente vai multiplicar sempre pelo inverso da segunda fração. Então, se aqui é 3 quartos, vai ficar o quê? 4 terços, não é isso? Então, vai ficar 4 sobre 3. Tá? Então, vamos aumentar um pouquinho isso aqui. Vou recapitular tudo, tá, gente? Opa, ficou grande demais. Vai ficar assim. Então, isso aqui vai ser igual. Gente, não deu pra simplificar nenhuma das duas frações, tá? Então, ó, 4 menos 3 dá 1. E repete o 5. Operação com frações com denominadores numeros de baixo e iguais. Repete, tá? Não tira MMC, não. E 3 quartos a gente repetiu. Ficou 1 quinto sobre 3 quartos. Divisão de frações. Repete sempre a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, multiplicar frações é multiplicar numerador com numerador. 1 vezes 4 é 4 e 5 vezes 3 dá 15. Fração irredutível. Não tem nenhum número que eu divida ao mesmo tempo o 4 e ao mesmo tempo o 15. Então, a questão está finalizada aqui. Vou botar vermelho pra vocês visualizarem melhor. Então, é isso. Vamos recapitular? Então, gente, ele queria aqui o cosseno de alfa. Cosseno. Cateto o quê? Adjacente sobre hipotenusa. Isso aí que vocês decoraram. Então, adjacente é o 4 sobre 5. Tá aqui. 4 sobre 5. Menos. É o sinalzinho de menos. Seno de alfa. Cateto oposto a esse ângulo sobre hipotenusa. Então, é 3 quintos. Arrumei a casa em cima. Agora, embaixo. Ele quer tangente de alfa. Tangente, tá? Então, é cateto oposto sobre o adjacente. 3 sobre 4. Ficou essa criança aqui louca, né? Frações em cima e embaixo. Então, ficou. Vamos resolver em cima primeiro. Subtrair frações com denominadores iguais. Repete o denominador. E faz operações com os numeradores. 4 menos 3 dá 1. 1 quinto. Sobre 3, 4. Repete. Ficou uma divisão de fração. Que toda fração é uma divisão. Tá? Ficou uma divisão de fração. Repete a primeira fração. E multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 4, 4. E 5 vezes 3, 15. É isso, gente. Ficou isso na nossa aulinha de hoje aí. De trigonometria no triângulo retângulo. Tá bom? Lembrando que a gente não trabalhamos ainda com ângulos notáveis. Aqui depois vão surgir valores nesses ângulos. Onde tem uma tabelinha dos ângulos notáveis. Que a gente vai usar os valores para a gente achar determinados. Valores de x, de y, de k. Tá bom? Da altura. Então é isso. Essa primeira aulinha mais introdutória aí. Para vocês conhecerem. Que a gente falou aí. Seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é isso. Tá bom? Então nossa aulinha de hoje parou por aqui.